Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto, ou bom melodia Para acompanhar bocejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E o meu delírio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite, revolver, cheira cachorro Os humilhados do parque com os seus jornais Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas dessas capitais A violência da noite, o movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre que canta, requebra demais Grava os espinhos no rosto Rock, 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 play it cool, baby Doze jovens coloridos, dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu valor Em nossa vida Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida Mas eu não estou interessada Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia E nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais